Música Esse samba é tarja preto, meu velho forte Se você tem proteção pro desesperado Não biba desse funk, não biba desse samba Ele é tarja preto, meu velho forte, meu velho forte Ele é tarja preto, meu velho forte, meu velho forte Se você tem tarja preto, meu velho forte Esse samba é tarja preto, meu velho forte Música